E a estrela do céu E a esposa do anel E pra nossa união E a estrela do céu E a esposa do anel E pra nossa união E a esposa do anel E a esposa do anel Eu te confiei, eu te confiei Vai me ajudar, minha felicidade Você vai viver, você vai gostar O amor de negra, violita, mas o seu alívio Eu vou gostar, beijo só, amor Eu vou gostar, e pra nossa união Você vai viver, você vai viver, eu vou gostar O amor, que você vai viver, eu vou gostar Eu vou gostar, beijo só, amor Eu vou gostar, beijo só, amor Eu vou gostar, e pra nossa união Eu vou gostar, beijo só, amor Você vai viver, eu sou a biografia Agora a gente chora de saudade que morou Chora que não leva de pé de pinta que a mala Hoje eu roubo a ser ouro, eu não falo É um milhão, e não quero lembrar Hoje eu te entro, vou pegar na vacina Eu tô exalutando, só pra te verificar Chora que eu estou a ouvir, eu quero adorado Eu pela sua paixão, é verdadeira É verdadeira, é verdadeira Eu pela sua paixão, é verdadeira É verdadeira, é verdadeira, é verdadeira É verdadeira, é verdadeira Hoje eu sempre chego dentro da vida Eu vou me saudar, eu vou me saudar É verdadeira, é verdadeira É verdadeira, é verdadeira É verdadeira, é verdadeira Eu vou me saudar, eu vou me saudar O amor da minha vida é você É verdadeira, é verdadeira É verdadeira, é verdadeira Eu vou me saudar É verdadeira, é verdadeira O amor da minha vida é você É verdadeira Eu vou me saudar É verdadeira Eu vou me saudar Eu vou me saudar Eu amo Amor da minha vida Amor da minha vida Amor da minha vida